Mais de metade dos alunos portugueses a partir do quinto ano de escolaridade já está na formação profissional. A garantia foi dada esta tarde não pelo Ministro da Educação, mas pelo Ministro da Economia. Os dois estiveram a assinar um protocolo com a Siemens. Um primeiro passo, diz o Governo, para o maior envolvimento das empresas com as escolas. Andréia Brito. Porque fugiu dos jornalistas, o Ministro da Educação não confirmou os números avançados pelo Ministro da Economia. Os números que mostram que está cumprida e superada a meta de ter metade dos alunos na formação profissional. Nós neste momento já temos mais de 30.536 jovens até de 26 de dezembro no sistema dual. E pensamos que será perfeitamente possível atingir a meta, ou atingir um número de 32 mil jovens no sistema dual e de aprendizagem já este ano. Temos o objetivo de termos em 2015 50 mil jovens no sistema dual e de aprendizagem. E na estratégia de fomento industrial, 2013-2020, temos o objetivo muito claro, temos 100 mil jovens no sistema dual e de aprendizagem até 2020. Alvaro Santos Pereira pretende atingir este número, por exemplo, através do protocolo assinado esta manhã com a Siemens. A empresa vai fornecer programas informáticos de automação industrial e robótica para as escolas básicas e secundárias. Depois, dois alunos vão poder estagiar na Alemanha, na sede da empresa Siemens. O Ministro da Educação defende que este protocolo é o primeiro passo para as empresas envolverem-se com as escolas. É estrategicamente fundamental que as empresas se envolvam na educação. É estrategicamente fundamental que as empresas se envolvam na educação. É por isso também um exemplo a seguir no aprofundamento da relação entre o tecido empresarial e o Estado para alcançar um interesse que é de todos. O da formação dos nossos jovens e da sua preparação para o mercado de trabalho, o do desenvolvimento qualitativo de um ensino dual e da aproximação entre universidades e empresas. Relembro que no fim do ano passado o Governo assinou um protocolo para adaptar para Portugal o sistema dual alemão, um sistema que implica um maior envolvimento da indústria na educação ao integrar os alunos em estágios nas empresas. Hoje o protocolo foi assinado com a Siemens. O protocolo foi assinado com a Siemens.